Oi, gente. E aí, tudo bem? Tudo bom. Hoje a gente trouxe os livros mais bonitos da nossa estante, né? Sim. A gente vai fazer uma tag. É uma tag que a gente viu no canal Desejo Literário, da Diana. A gente vai deixar o link aqui embaixo. A gente gostou muito do canal dela, vale a pena dar uma olhada. Sim. E aí, no caso, a gente trouxe cinco capas. Minhas e cinco capas da D. É, são cinco e cinco, né? Cinco e cinco, somando dez. Somando dez, exatamente. Quer começar, Desejo? Ah, eu posso começar. Ó, primeiro essa, acho que vocês já viram aqui. Se não viram, a resenha... A resenha não, é uma poesia que eu li. Tá na nossa playlist de poesia. É o Rabo de Baleia, da Alice Santana. É lindo, né? É linda a capa. Gente, um livrico, mas, meu, que... Que fofo, né? Que lindo. E eu não sei se é uma série da Cossack, que é toda assim, mas eu acho que não. Acho que foi... Eu acho que... É, não sei também se é uma série. E as cores, né? Nossa, acho linda. Esse degradê aqui no rosa com o rosto, realmente é muito bonito. São cores que eu gosto muito, então... É. E tem uma coisa meio feminina, mas sem ser muito girly, assim, né? Sim, girly, é. Eu acho... Bom, gente, é um livro maravilhoso. Adoro, adoro, adoro a Alice Santana. Bom, a minha primeira capa... Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar. Tá, vou pegar esse grandão aqui. Que é a capa desse livro aqui, do Gustavo Piqueira, chamado Matheus, Marcos, Lucas e João, da Eduspe. E, na verdade, esse livro não é meu, é do Diogo. O Diogo é a terceira parte do Livrogram, a parte que fica atrás das câmeras. Ele tá ali, atrás das câmeras. E, em breve, a gente vai mostrar o Diogo pra vocês. E como o livro é do Diogo, mas o Diogo faz parte do Livrogram, então eu achei que tinha a ver trazer. É linda essa capa. Maravilhoso. Tem um super design. O Gustavo Piqueira é um designer, né? Sim. A gente resenhou um livro dele agora há pouco, o Seu Azul. Seu Azul. Demais. Tá aí também. E é cheio de detalhes aqui. Acho que não vai dar pra ver. Acho não. Não vai dar pra ver. Mas a gente tem pequenos objetinhos aqui dentro de cada cor. O S, o cifrão do dinheiro. Pessoas numa escada rolante. Insetos. Carros. Então, assim, é um design cheio de detalhes, muito pensado e com impacto visual super forte. Ai, mostra aqui dentro. Que é muito lindo, ó. Isso, vou mostrar aqui dentro também. Tem essas pedrinhas. Ó, esse é o livro mesmo, né? Esse é o livro. Que são, tipo, como se fossem aquelas pedrinhas de... Pedras preciosas, né? Pedras preciosas. Mas são bijuterias, na verdade. E aqui ainda tem... Ah, muito lindo. Outro livro. Meu, a gente tá de olho nesse cara. Esse cara é muito interessante. Ele é incrível. Enfim, então essa é a minha primeira capa mais linda da estante. Bom, outro livro que eu trouxe, eu comprei agora há pouco e eu tô curtindo muito preencher. Literary Listography. Uma lista, minha vida em listas, né? E são, tipo, listas de, tipo, personagens de ficção que eu mais gosto. O livro de não ficção que eu mais gosto. Distopias preferidas. Distopias preferidas. Mas, assim, milhões de listas e é muito legal preencher. E eu achei lindo. Gente, é lindo. É muito lindo. Super bonita a capa mesmo. É muito lindo. E a gente tá sempre assim, né, Li? Carregando um monte de livro assim. É. A gente tá sempre assim. Eu amei esse livro. Parece uma aquarela. Linda. Linda a capa. Linda mesmo a capa. Bom, a minha segunda capa é esse aqui. Vou pegar o maiorzão também. Da editora Veneta, Dangerous Glitter. Como David Bowie, Lou Reed e Iggy Pop foram ao inferno e salvaram o Rock and Roll. Gente, é demais. São desenhos, né? É muito legal essa capa. Muito linda. Além do que, aqui o Dangerous Glitter é com glitter mesmo. Quando eu comprei, tava cheio de glitter. É verdade. É com glitter, gente. É que aí o livro vai, vem, presta, lê, sai da estante, vai pra estante. Glitter caiu. Mas ele era bem, assim, bem brilhante. Enfim, aqui os desenhos são super bonitos também. Com várias figuras que, não só, né, aqui o Bowie, o Lou Reed. Mas outras figuras que andavam com eles na mesma época. É legal que, assim, são desenhos, mas também tem umas coisas, parecem umas colagens, né? Aqui acho que é a banana do Velvet Underground. Enfim, bem legal. Acho linda essa capa. Muito bonito. Bom, eu trouxe um livro também que, meu, acho muito bonitão. Nossa, a pede. E agora eu me percebi que eu não... Ah, não, é lindo, né? Então, Contos de Imaginação e Mistério, do Alan Paul. Na verdade, esse livro não é só meu, também é do meu namorado. E eu nem sei se ele sabe o que eu peguei. Mas é que eu acho... Vai descobrir no vídeo. Mas eu acho, meu, maravilhosa essa capa. É linda. É da Tordesilhas e, meu, é uma edição fantástica. Cheia de ilustração dentro. Tipo, muito bala, assim. Muito bala. É incrível. Aqui, ó. Cheio de... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem várias ilustrações pequenininhas no fim dos contos. Mas, assim, demais essa edição. Capa maravilhosa. Maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Bom, a minha terceira capa é essa aqui, que é mais minimalista. O Reino do Amanhã, do Ballard, da Companhia das Letras. Eu não li esse livro. Eu li um outro, do Ballard, que é um escritor de ficção científica, né? E... Eu não sei. Eu gosto muito de como eles mexeram aqui com a imagem, né? Que a gente vê aqui os prédios. A imagem tá duplicada. E parece um filtro de Instagram. Não parece que jogaram filtro de Instagram na imagem. É muito bonito mesmo. Parece um entardecer, assim, né? É um entardecer. E, ao mesmo tempo, não tem... São só prédios. Não dá pra ver nenhuma figura humana. Então, eu não sei direito sobre o que o livro é. Eu me esqueci. Eu comprei faz tempo. Ainda não li. Mas eu acho essa capa muito bonita. Eu acho que tem a ver com grandes cidades, com metrópoles. Grandes metrópoles no futuro. O Reino do Amanhã. A tensão dela com o título é legal, também. Porque é isso. O Reino do Amanhã parece que é o fim de um dia mesmo. Tipo, essa expectativa, né? Do dia seguinte. Tipo, analisando o livro só pela capa. É, analisando o livro só pela capa. Acho que foi um acerto aqui da companhia, das letras, dessa capa. Muito bom. Bom, outro livro. Esse é um livro que me deram. E, meu, eu sou fascinada pela capa desse livro. Eu acho maravilhoso. É Thomas Pinchon, Arco-Íris da Gravidade. É uma edição que eu acredito ser portuguesa. Nossa, é linda. E, meu, é lindo. Não sei se dá pra ver, meu. É uma pinata em cima de um foguete, um arco-íris atrás. Ou uma bala, né? Ou uma bala, uma coisa bélica. Uma bala, uma coisa bélica. Uma, sei lá, um míssil, né? É, um míssil. E esse livro, meu, eu comecei a ler. Meu, muito interessante. Mega interessante. Aliás, eu queria fazer um projeto, assim, de leitura com ele. Porque, assim, muito foda de ler. Mas, bem legal. E eu preciso terminar. E eu preciso, realmente, sentar e me dedicar. É livre o projeto, né? Daquele escritivo. Porque, realmente, muito poderoso. E lindo. O Thomas Pinchon é um dos grandíssimos, assim, né? Norte-americanos. Um dos mais importantes. Sim. Eu nunca li nada dele. É linda essa capa. Então, é isso. Eu vou ler. Bom, pegando carona aqui na capa colorida do livro da Dê. Aqui é uma HQ de uma editora independente, que é a Bolha Editora. A HQ chama Caminhando com o Samuel. Essa capa é genial, né, gente? Olha que colorida. Psicodélica. Cheia de cores. Eu não sei. Eu achei muito bonita essa capa. E esse personagem já é muito bizarro, né? Esse Samuel surfando aqui é muito bizarro. Tem um bonequinho. E o livro inteiro é super psicodélico. E lindo também. Não tem texto. São, opa, são só imagens. Ah, que louco. As canas empilhadas. É. Enfim, é uma viagem esse livro, gente. É muito psicodélico. Impressa. Tem vários sentidos possíveis. E o leitor tem que viajar junto. Mas é uma capa super colorida que eu acho bem bonita também. De uma editora independente. A Bolha Editora. É uma editora carioca, se não me engano. Sim, uma editora carioca. Bom, pra finalizar os meus, né? Eu trouxe esse livro, que é um livro que eu sou apaixonada. Que é o Arco e a Lira, do Otávio Paz. É um livro teórico, assim. Não teórico, é que é tão poético que não dá pra dizer que é teórico. Mas é sobre a poesia. E eu achei, tem até um papel aqui dentro. E eu achei, meu, maravilhosa a edição que a Cossack Naife fez. Ele é de plástico, não sei se dá pra ver. E ele tem essa sobreposição, assim, ó. Você tira e... Ah, olha. E não é, sabe? As letras, elas meio que se complementam, assim. Sei lá, eu acho ele muito bonito. Acho que tem a ver, inclusive, com as coisas... Com a maneira como o Otávio Paz constrói, assim. O pensamento dele. Então é isso. E também é uma capa minimalista, mas que causa um impacto, né? Sim, causa um impacto, total. Ela é simples, é uma ideia, mas... É, ela tá toda baseada nessa tipografia, né? Eu acho linda, linda. A cor linda também. E todos os livros dessa série do Otávio Paz são meio parecidos. Quem gosta de poesia, meu, leia. Legal. Minha última capa, também colorida, é esse aqui. Yuxin, da Ana Miranda. E essa capa é linda, gente. Meu, muito bonita, cara. Linda esse desenho. Linda, né? Maravilhoso. É da Companhia das Letras e da Edições Sesc. Acho que é uma parceria, né? E eu não li inteiro, eu li só algumas histórias. A Ana Miranda coletou várias histórias e mitos de algumas aldeias indígenas brasileiras. E ela acho que fez uma recriação a partir desses mitos e dessas histórias. E tem uma super sonoridade, assim. Os passarinhos também são personagens. Legal. A onça, enfim, todos os animais. É um livro super sonoro. Eu não li inteiro. Mas, assim, a capa é linda, gente. Gente, é linda. Eu acho maravilhosa. A vontade de saber quem fez, né? Deve ter aí dentro, será? O nome do desenho. Gente, é muito lindo. Nossa, e dentro também é lindo, olha. É, dentro é lindo também. Nossa, muito bonito. Deixa eu ver se eu acho... Nossa, ele tem várias páginas pretas, esse desenho. Muito bonito mesmo. Ih, vou ter que... Aqui, talvez. Ah, e olha só, tem o CD também. Da Marlui Miranda, que é a irmã da Ana Miranda. E canta, a Marlui Miranda canta também algumas dessas histórias e mitos indígenas, enfim. É, não encontrei aqui o nome do ilustrador. Fico devendo no próximo vídeo pra vocês. Ah, depois eu vejo. Enfim, é. Ai, eu vou descobrir. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Um beijão.